Manifestantes fincaram mil cruzes no gramado da Esplanada dos Ministérios em Brasília neste domingo. O ato é um protesto contra a gestão do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19 e uma homenagem aos mais de 57 mil mortos, de acordo com dados oficiais. O Brasil ocupa a segunda colocação no ranking de países mais atingidos pelo novo coronavírus, somando mais de 1,3 milhão de infectados. Também neste domingo, o balanço da AFP apontou que o mundo superou a marca de 10 milhões de infectados pelo vírus. A América do Sul é o continente onde a pandemia se dissemina com mais rapidez, com mais de 400 mil novos casos na última semana. Em todo o mundo, nos últimos seis dias, mais de 1 milhão de novos casos foram registrados. Os números relacionados ao coronavírus devem ser ainda maiores, já que muitos países não realizam testes ou não possuem recursos suficientes para campanhas de detecção em massa. Música Música Obrigado.